A etapa de contra-relógio e a etapa do contra-relógio vai ter a opção de fazer a diferença. Alguns atletas, temos aí Luiz Amorim, que é muito forte, ele pode calhar de fazer a diferença para a equipe. Luiz Amorim Vamos tentar encurtar a distância aqui, a gente deixamos uma distância de segurança. Areião, passamos com 100 maiores, e é o que eu sempre falo, às vezes, tem roda, tem isso, tem aquilo. Para quem acompanha o ciclismo de estrada, sabe que o risco de queda é iminente. Então aí, temos agora finalizando aí, na verdade já finalizado o giro da Itália. Tivemos aí um dos giros com maior quantidade de acidentes aí, seja ele de moto, a organização, acidentando. Então, o risco de queda, às vezes, nos questionam, ah, poxa, teve queda, pô, a queda é inerente ao esporte. Então, eu sempre falo que o papai do céu dê aí o livramento para que nada de ruim aconteça com a galera, né? E as lombadinhas aqui são aquelas doídas, de bater a jureninha aqui, a cada lombada é um soco na suspensão. Essa suspensão, zona de meio centímetro, bate que bate seco. Vamos ver se mais tarde aí começa a esquentar, porque até agora está muito frio, galera. É isso aí, bora, 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 meu povo! Vamos ver qual vai ser a dinâmica. Temos aí bike padrão, a equipe líder aí, a segunda equipe, acredito eu, que seja a Mogi. Então, hoje, o time de Mogi vai ter que trabalhar bem, hein? O time de Mogi vai ter que trabalhar certinho para tirar essa diferença. O duro é que temos dois casca-grossa, se assim dizer, no time da bike padrão, que é o atleta Wagner Quirino e o Vitão. Então, os dois aí de camisa, para quem olhar, de camisa diferenciada. Cada um, camisa bolinha, o outro, camisa líder, o camisa amarela. Qualquer dia aí vou falar aí no canal sobre as camisas, né? Então, em cada volta, geralmente tem um nome. Então, o líder, como, por exemplo, o líder da Volta dos Farrapos, verso Amarela. O líder do Giro da Itália, Gambernau. Giro da Itália em 2021, Gambernau, verso La Maglia Rossa. Nas descidas, a galera mete marcha, hein? Nas descidas, não dá para acompanhar. Os caras são moto. Aqui, aqui é a nata do ciclismo paulista, hein? Aqui é a nata. Muito atleta forte. E muito atleta forte nesse time. Então, sempre fica um pouquinho mais difícil aí para nos trechos de descida. Nos de subida, a Jurena manda bem. Pai Esperanza aqui. Aguinaldinho já de cabeça de lado. E toma-lhe descidão. O descidão aqui é violento. Logo mais esperar um pouquinho passar aqui. ver quem está na ponta. Aguinaldinho já deu uma baqueada. Então, ó, temos aqui Russo, temos Chilenos, Joninhos, Éder Malheiros. está aqui com sua Cannondale, que é um do grupo Estevinho. Ralado está aí, ralado com a Alfa Team. Luiz Amorim aqui, ó, com sua BMC. Luizando contra relógio faz a diferença. Marcelão está aí, o Gui, esse moleque é muito forte. O cara na montanha, ele, Vagnão, Antônio Nascimento, vem aqui. Antônio, Vitão, Henrico, Alisson Ferreira. E na ponta, e na ponta, aí, ó, Estevinho, vai, chama. Vamos ver aqui, ó. Opa, já tem uns... Já tem uns aqui escapados. Vamos ver quem está aqui. Renézinho. Renézinho na ponta. René baixou a cabeça e veio, hein? Renézinho veio e veio forte. René deu uma pancada seca. Abriu muito em relação aí ao pelotão. Vamos ver se só ele que está, se tem mais algum atleta. Mas o Renézinho abriu, que abriu uma eternidade, hein? Será que vai aguentar? Opa, já tem dois ali, ó. Tem dois. Renézinho vai ter que fazer força. Renézinho vai ter que fazer força. Tem dois aqui. Dois atletas. Caramba, não tinha visto como eu estava atrás do pelotão. Temos dois atletas aqui. O Carlos Coelho e, eu acredito, que o Fábio Almeida. Alfa Team, é, provavelmente... Alfa Cycling. Alfa Cycling, provavelmente, Fábio Almeida na parada. Outro cara extremamente forte. Já correu. Elitezão, né? Se assim dizer. Renézinho, o pelotão vem encurtando, hein? O pelotão vem diminuindo. Então, neste exato momento, Coelho. Coelho, nesse exato momento, o atleta Coelho e Fábio. É, levando a fundo. Coelho aí que conhece a região. Coelho e a atleta aqui de Arujá. Vem junto aí com o Fábio Almeida. Bem forte, hein? Vieram forte. Abriram. Uma boa... Uma boa diferença em relação ao pelotão. Vamos esperar aqui o pelotão chegar. Mas abriu, hein? Atleta Fábio Almeida. Escapou aí. Temos aí uns 10, 15 segundos. Passa René. Ficou pesado para o René. O passo que o coelho colocou foi diferencial. Está fazendo a diferença aí, hein? Então, é isso aí, galera. Estamos aqui no pelotão. O pelotão vem controlado. Aqui do lado, papai e mamãe do Jones. Jones, pai, Jones e mãe. Vem acompanhar o... Vem acompanhar aí o filhão. É isso aí. Temos aí escapados com uma diferença de pelo menos 15 segundos. Vem aí o atleta... Os atletas Fábio Almeida e Carlos Tuei. O famoso coelho aí dos treinos do pelotão da Marginal. Na perseguição, temos o atleta René Rezende. Camisa aí, defender a camisa pelotão da morte. E o pelote. Vem atrás aí, bike padrão carregando. Pelotão vem tudo trabalhando nos números, né? Então, a bike padrão segue líder até essa etapa. Vamos ver como fica a diferença aí de mais ou menos 30 pontos. Então, a diferença de um para o outro aí é de 30 pontos. Bateu, já fizeram o retorno. Então, aqui Renézinho, já vamos para o... Vamos tentar ver aqui. Opa, Salomão e Aguinaldinho. Salomão estava para trás. Estranho, hein? O atleta Salomão, o homem do sprint. Um dos melhores sprints que eu já vi aí. Duelo de titãs, na verdade. É... Francisco Chamorro e... Salomão Ferreira. Temos umas pancadinhas já para... Para deixar aqui o pelotão mais aguçado. Marcelão bate aqui, vem carregando o Guilherme. Estes aqui, então, são os... Perseguidores. Vamos ver quem está ali na frente. Marcelão vem na perseguição. Gui, DKS. Ó, e a estratégia está funcionando, hein, galera? A estratégia está funcionando. Funcionando. Ó, o restante voltando aqui já. Akira, Dr. Wesley. A estratégia está funcionando, hein? Então, aqui, ó, temos o atleta chileno. Então, eu acho que ele vai tentar chegar nos dois escapados lá. René já está aqui na ponta. René na ponta. E como é trecho de subida... Como é trecho de subida... O chileno já pegou. Vamos aqui, ó. Já buscou. Vai ter que se juntar com o pequeno René. Então, vamos lá, vamos lá. Então, é isso aí. Bateu a meta de... Ah, não. A meta acho que é na volta. A meta é na volta, né? Já era ali. Ixi. Então, deu errado comigo. Então, primeira meta ficou com... O atleta de... Ah, não. Fábio Almeida. Puts, está escapado. É isso aí, galera. Então, vamos lá buscar. Primeira meta volante ficou para o atleta Fábio Almeida. Então, vamos à procura do Fábio Almeida. Onde cae-se ali? Ó, o sorveteiro já tivemos aí a largada da categoria sênior. Então, já embola. Vamos ver aqui como está. Chileno. Será que os dois ali já são os... O Chileno colocando aí os dois que escaram muito, Gui e Chileno, buscando aí, já buscaram, já buscaram o Fábio Almeida e o Coelho, hein? Já buscaram. E, ó, agora a estratégia vai fazer a diferença, hein? Chegando o... Chegando o Chileno junto com o Coelho dá para fazer um trabalho melhor. E aí... E aí as coisas podem fluir mais aí para o time de Moji, hein? Então, bateu o Fábio Almeida. Já havia esquecido aí que tinha mais... E vem tirando, o pelotão começou a trabalhar. Fábio Almeida vai ter que gastar, passou o Gui, que é peso pena, o Gui subindo é um absurdo. O pelotão vem curtando. O pelotão aqui logo chega, dá para ver o pelotão pelo retrovisor da Jurema. Bom, é isso aí, primeira meta com o Fábio Almeida. Ele aí, atleta da Alphaciclin. Guilherme, DKS. Mandar um abraço para a mamãe do Gui, que sempre nos acompanha, sempre nos prestigia aí. Mãe do Gui, qualquer hora eu vou pegar o nome dela. Ela acompanha o filhão. Aí o filhão é uma moto. Filhão anda demais. Pelotão encurtando a distância. E ó, a conhecida para muitos da Zona Leste aí, que treinam. Para muitos dos meus amigos, ouro fino. É, rolê de ouro fino aí, bacana. Eu nunca fiz esse treino aqui, mas já vou anotar. Assim que eu voltar a treinar, é um lugar... Aí a placa, que garatá. Pelotão já chegando. Vamos esperar o pelotão passar. Pelotão buscou. Antônio Nascimento carregou. Trouxe o pelotão. E olha o chiclete que está, hein? Esticou bem, hein? Esticou bem. Vamos lá. Fuga neutralizada no momento, hein? Olhando daqui, fuga neutralizada. Sem erro, sem dúvida, a fuga foi neutralizada. Vamos ver aí como vai ficar a brincadeira. Porque aí tem toda a numerologia, é. Como tem muita pontuação aí, como a liderança está em cheque. Mesmo com uma diferença grande. Então, ó, para passar a visão, temos aí, ó, 2PM, Renanzinho e Russo. Temos 2 ou 3, opa, Alfa Cycling com o time completo, hein? Alfa Cycling com o time completo. E aí a briga é Bike Padrão, Mogi e Alfa Cycling. Aí vai montando aí todo esse grupo. Pode ser que faça uma bela de uma diferença, hein? Então temos aí DKS com o Gui. A maior equipe presente aí é a Alfa Cycling. Mas temos aí Bike Padrão. Temos aí Marcelão e Antônio Nascimento na Bike Esperança. Tá aqui Gui, Luizão aí, Estevinho, Raul, Estevinho, Mogi. Os times estão completos, hein? Vamos não bloquear não, deixa os caras passarem. Vamos parar o calor. Vamos parar ali na frente. Demos passagem aí para os carros. Parar um pouco na frente para o pelotão passar. Vamos parar. É isso aí. Ciclismo paulista aqui acontecendo na cidade aqui de Santa Isabel. Aqui, ó, time Mogi, time Bike Padrão. As equipes ainda estão bem encorpadas aqui. Então temos aí Alfa Cycling completa, Mogi completa. Ó, vem aí Raul Estevinho também, vem razoável, tá? Luizão, tá? As equipes vêm forte. Ó o Russo aí, ó. Russo já veio para brincadeira, hein? Ralado aqui. E... IIC? atleta russo o PM colocou na frente e foi embora ele é extremamente aguerrido ele não tem medo de ser feliz não ele coloca a cara no vento e vai embora ralado vem atrás ralado vem ralado e russo será que eles vão escapar aí pelotão vem cheio no momento galera tomando uma coquinha então bora lá bora perseguir o pelotão vamos sair aqui o lugar muito bacana aí se pedalar pista bacana pra quem não conhece estamos aqui na região santos abel iguá 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 temos aí o atleta chileno na posição que foi muito polêmica aí no último ano é a posição caramba alguém fugiu ali um do Raul Estevino ficou bambiando bambiando chileiro chileiro aí na posição que foi polêmica pela UCI e temos aqui ó papai e mamãe Jones acompanhando o filhão dentro do pelotão chama chama papai que eu quero ver então é isso aí estamos com mais ou menos 23 km de prova temos ainda pela frente mais metas então com com 37 km de prova teremos mais uma mais uma meta o pelotão vem todo encorpado aqui todo mundo ninguém querendo levar a fundo tem toda uma estratégia por trás então tá o Gui ali na frente o Gui e vamos lá vamos lá Ó, quando eu vim Santo Isabel Passando aqui pela cidade de Santa Isabel Vamos daqui a pouco Sentindo Igaratá Igaratá Aí a cidade Que pertence ao circuito Aqui das águas, né Muito bacana a represa De Igaratá Ó, chileno vai atacar Vai fazer o pelotão se mexer, hein Chileno vai fazer o pelotão Se mexer E é isso aí, ele fez isso Chileno veio de trás Bateu Tem aqui o guia escalador Vagnão escalador, mas eles não estão Hoje não estão, ó Vitão tá aqui Junto Então esse daqui Camisa amarela É o líder da etapa Da etapa não Da prova Camisa amarela Vitão Antônio Nascimento aqui Correndo pela Bike Esperanza Alisson Ferreira Meu amigo Alisson Ferreira Defendendo a camisa Mogi aí É, o pelotão Deu uma sacudida, hein Pelotão Deu uma sacudida Russo já Reduz um pouco Vai ter que se agarrar ali Pra E não dar com o pelotão Pra não Não ficar pra trás Prova aqui Tá bem dinâmica Então estamos com Média aí de 26 quilômetros Então o percurso Aí é de 90 Em média de 90 quilômetros É, com ganho Com um ganho de De ascensão aí De 1700, 1800 Aí na Altimetria acumulada E bora É tobogã Tobogã a todo momento Chileno Chileno na planta Fábio Almeida Vai chegar agora Pra ajudar ele Em Mogi E a marcação Vem boa, hein A marcação Vem boa Chileno Enrico Bike padrão Marcando Alisson Ferreira É, o bike padrão Tá montadinho, hein Bike padrão Tá com É... Vaguilhão e Enrico Alisson vai imprimir Um ritmo Agora Renézinho Representando aí O PM Levando a fundo Pelotão Vem curtando Vamos dar passagem Aqui Pelotão Vem curtando Vamos dar passagem Pra eles Chegou Pelotão Pelotão Voltou Olha esse rapaz Aqui do Bike Esperanza Vem quietinho Vem calado Vem numa distância Aí do Sempre uma distância Grande Mas Tá junto Tá firme e forte Com o Pelotão Olá Papai Mamãe Uma velocidade no momento 45 por hora Um trechinho de subida Como eu falei Tobogã A todo momento Pelotão Tá cheio ainda Tivemos Do que largou Tivemos aí Um corte muito grande Porém Pelotão Vem que vem Então aqui Então aqui ó Atrás Bike Esperanza Raul Estevinho Alfa Ciclin Bike Padrão Bike Noji A disputa Entre esses Três aí Tem primeiro aí Tá Bike Padrão Segundo Noji E Em terceiro Se não me engano Alfa Ciclin Anjo Ciclin Que Em Uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fábio Almeida está aqui, vai de padrão, tem dois times, vamos ver quem está aqui na ponta. Então na ponta, no momento, temos aí o atleta René Rezende e o atleta ralado. Uma moto esse ralado, uma moto esse ralado. Então aí, Pelotão da Morte e Alfa Cycling. Abriram bastante. A todo momento eles estão na troca aí. É, o trecho de descida, eles abriram agora pelo menos uns 200 metros. Esses 200 metros pode fazer a diferença. Está certo que os dois estando sozinhos, os dois estando sozinhos fica mais difícil. E daqui a pouco a gente entra na Rodovia Dom Pedro. Na hora que entra na Rodovia Dom Pedro, lá é uma ventania que eu vou te falar, viu? O penezinho estava saindo de lado, ralado. Isso que faz a diferença. Você vê, quando o cara é ciclista pró, o cara começou a tombar, mão amiga veio, equalizou e foi. Estamos aí com mais de 30 quilômetros. Logo, logo vamos tentar acompanhar a segunda meta, que é um pouco antes da Rodovia Dom Pedro. Provavelmente aí pela distância, a segunda meta fica entre eles, hein? Vamos lá, vamos lá. E a Foguinha vingou, viu? Se não vingou, abriu bem. Tenho comigo aí que eles estão a pelo menos uns 150 para 200 metros de diferença. Só que com o 100 em 2, não sei se vai vingar. Vai depender da dinâmica e do trabalho que vem sendo feito com o pelotão. Ralado agora. Ai, galera. Então, como nós não somos top dos top, às vezes vai aparecer um capacete na frente, não liga não. Então, o capacete na frente é do Ceará, que tem a cabeça grande. Então, pensa a situação para passar para o cameraman passar o capacete. Pelotão vem diminuindo a diferença. Chileiro imprimindo o ritmo, hein? Chileiro imprimindo o ritmo forte. Quem não fez o dever de casa na subida... Quem não fez o dever de casa, vou te falar, viu? Então, vamos lá. Logo mais tem a meta. Vamos ver quem vai vir para a meta. Opa, a meta está aqui na frente. Meu velocímetro está errado. Vou pedir desculpa aí, galera. Não consegui pegar a meta. Como o meu odômetro está fora, então, provavelmente aí quem bateu a meta... Você viu quem fez a meta, Filipinho? Provavelmente o ralado fez a meta. Então, provavelmente meta para o ralado. A Luizão reclamando, perdeu o garminho. Vamos entrar aqui na Dão Pedro. E vai picando, hein? E vai picando. Estamos chegando aqui na cidade de Igaratá. Esse rapaz 53 é forte, hein? Venho aqui, atleta do Estevinho. E vai picando. A meta foi para o ralado Então é isso aí galera Metabolante ficou para o atleta ralado Ele, numeral 25 Veio forte, veio bem Ralado Alphaciclin Aqui está armado os estevinhos na ponta no momento Segundo aqui ele, o líder da etapa Da etapa não, de novo Líder da corrida Vitão Número 113 O Vitão é uma moto Vem bem aí, é o líder Ele e a equipe aí Na liderança Vem bem aí Vem bem aí Vem bem aí Vem bem aí Então bora lá Bora dar aquela aceleradinha Pode pausar? Pode pausar? Vamos dar uma acelerada Passar aqui pelo pedágio Passar aqui pelo pedágio Olá Quanto que é o de moto? Quanto? 4,8. 4,8. As represas estão pra frente ainda, né? Aqui é uns 27 metros. Tá bem, obrigado. Isso aí, passamos pelo pedágio. Aquelas represas aí de Garatá. Lugar bonito, lugar bom. Pelotão passando, chileno aqui pra trás. Mas aí não precisa se preocupar, que aí é muito moto. Então, chileno, Bike Esperança, Fábio Almeida, Vagnão, Jones, Gui, Éder Malheiros, Renan, Alisson e Coelho, Coladinho, Antônio Nascimento, Russo, Ralado, Marcelão, um aqui que é do Raul Estevinho, Vitão, temos aqui Luiz Amorim, Estevinho e Henrico. aí, vou te falar, hein, só quem é, só quem é, veio. Vamos tentar aqui, fazer, ó, 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos ver este momento, vamos dar uma pausazinha, estamos aqui na rodovia Dom Pedro, vamos dar uma pausa só para dar uma carga no celular, porque o trecho é longo e na última vez o Ceará não conseguiu pegar todo mundo na chegada, porque ficou sem bateria, vamos dar uma recarregadazinha, depois nós voltaremos. Vamos colocar aqui, fazer um giro, o pelotão vem lá atrás. E olha a galera pedalando, muita gente pedalando aí pelas estradas daqui do estado de São Paulo. Estamos aqui na cidade de Garatá, logo mais fazendo o retorno sentido Arujá. Estamos aí indo para a metade da prova. Vamos dar um lugar para parar, deixar a galera passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos parar um pouquinho aqui Vamos fazer uma parada técnica Enquanto o pelotão não chega Isso aí galera Vamos O pelotão está por vir O pelotão está por vir Estamos aqui na estrada O pelotão já passou O pelotão já passou Estamos aqui na Rodovia Dão Pedro O pelotão já passou Vamos aguardar Esperar carregar um pouquinho a bateria do celular Para não faltar Deixar o pelotão ir E logo mais Logo mais estamos de volta Então é isso aí galera Então no resumão Hoje domingão Fez frio de manhã Agora já está começando a dar uma esquentada Quinta etapa da volta dos farrapos É isso aí Então mês que vem vamos para Sexta e última etapa A etapa é de contra-relógio A última Então não Não dá para ficar filmando Tão facilmente Nós vamos fazer Ela Só da chegada Da largada e chegada Mas vale a pena A gente tenta dar uma editada Para dar uma dinâmica melhor Porque sendo volta Sendo o ciclismo de estrada Fica mais fácil De filmar Então é isso Esperar um pouco o pelotão Se distanciar mais Aí a gente já encurta Porque daqui a pouco Já teremos Meta novamente Então Vamos ver se dessa vez A gente acerta a meta Pelo amor de Deus Errei hoje No No velocímetro Acabei me perdendo E como o pelotão Toda hora Está esticado Fica um pouquinho mais Complicado Então o pelotão Está lá na frente Passando agora Pelo caminhão Não sei se dá para ver Aqui tem um caminhãozão O pelotão lá Indo embora No caminhão Um caminhão de Vamos ver se é algum produto aqui Bora, bora, bora Vamos ver Estamos aí para 50 minutos de prova A fuga vingou A fuga vingou Vingou não Quer dizer O pelotão Já está longe Vamos ver a outra rapaziada Alguns ficaram para trás Não sei se eles sabem O que eu uso Já tem um tempinho Então pelo jeito O pelotão Abriu E abriu por demais Dá a falsa impressão Que os que ficaram para trás Voltaram para casa Só veio para D. Pedro Quem é? É essa a minha impressão Não tem ninguém Vindo aqui Estou procurando Ver se passa algum atleta Pelo jeito Voltaram para casa Pelo jeito Voltaram antes para casa Fazer mais um tempinho aqui Bom Bora lá Já deu Já deu tempo Vamos Vamos ver Quem é que está Quem é que não está Olha que belezura Olha que belezura Olha o GPS do cearense GPS do cearense É esse aqui Olha lá Meta Chegada com 93 Então bora lá Bora, bora, bora Bora tentar buscar o pelotão Como não chegou É Mas ninguém Abriu muito Sei lá eu O que aconteceu É Vamos Vamos para O pelotão Pelotão abriu Que abriu Uma barbaridade Fica Então vamos lá Como diria Um amigo sábio Tudo que sobe e desce Ou tudo que desce e sobe Então agora eles desceram A volta A volta Vai doer Olha o decidão que nós temos aqui A volta vai arder para eles O túnelzão Estamos aqui na região de Garatá Mandar aí um abraço Para o meu amigo Daniel Freitas Dudu Stambone Adilson Luz É eles que tem Casa aqui na região Aí do grupo Amigos do Jet O que é isso? Doe O que é isso? Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Então o pelotão lá na frente, vamos só observar aí a distância. Provavelmente ainda não tenha ninguém escapado. Vamos tentar ver, hein? Vamos tentar ver. Ó, já tem um aqui ficando um pouquinho pra trás. Vamos ver quem quer. Janinhos. Janinhos ficando um pouco para trás, hein? Janinhos desgarrou. Janinhos deu aquela desgarrada. Agora, um pouco mais para trás aí também, Eber Malheiros castigou, hein? As subidas castigaram os meus amigos, hein? Eber Malheiros está aí. Vamos ver quem está mais aqui. Um atleta dos Estevinhos. Não sei o nome. Deixa eu ver. Ah, um Estevinho. Um dos irmãos Estevinhos. Então vamos ver. Está aqui. Atleta de São José, com a camisa aí. Com a camisa do Bike Padrão. Ele que é atleta. São José. Antônio Nascimento aqui ainda na ponta. Vamos ver. Estevinho. Raul Estevinho. Renê Rezende. Renêzinho vai buscar também. Logo mais, logo mais teremos a meta. Magnão saltando. Vou para trás. Vagnão está saltando. Vagnão sozinho, hein? Aqui, ó. Equipe Alfa Cycling. Estão lá atrás. Ralado. Fábio Almeida. Vitão. Gui. Mogi aí com o chileno. E Alisson Ferreira. Está uma moto esse garoto. Vamos aqui, ó. Vamos na ponta. Olha quem está sozinho aqui. Será que é ele que vai levar logo? Mas teremos a meta volante. Será que leva a Vagnão? Vagnão aí provavelmente vem para a meta, hein? Provavelmente Vagnão vem para a meta, vem pondo um ritmo forte. Está desgarrando aí. Vou falar até baixo para não ter influência no resultado. Vem abrindo bastante, hein? Vem abrindo bastante. A meta está próxima. A meta montanha está logo mais, hein? Logo mais, passou aí o Gui. O atleta Guilherme passou no soco, hein? O atleta Guilherme passou de cumprido. Deu um ataque que o Vagnão não percebeu. Vai ter que gastar para recuperar, hein? Gui veio, deu uma pancada. Veio junto dele o líder da prova. Líder da prova aí, ó. Veio junto Gui e Vitão. Logo mais, teremos a meta aí. É, pega a visão. Bike padrão fazendo um trabalho espetacular, hein? Bike padrão fazendo bonito. Então, aqui, ó. Na meta aí, vem... Vem Gui, vem Vitão. É, a Specialized na ponta. Indo para a terceira meta. Então, aí, o atleta Guilherme vestindo a camisa BKS. E Vitão. Vitão vestindo a camisa bike padrão. Vitão ele com a camisa amarela que representa aí o líder da prova. E logo mais à frente. Meta volante. É a terceira meta volante. Quem vai fazer a terceira meta? Vamos ver. Então, vamos acompanhar aqui a meta. Bateu. Bateu. Terceira meta. Terceira meta ficou com o Guilherme. Logo atrás aí. Ele. O líder. Chama o líder. Então. Terceira meta. Veio ele. Guilherme. E, ó, agora fracionou, hein? Agora dividiu o rolê, hein? Tá buraco. Vagnão aqui formou um buraco, hein? Será que teremos chegada de casalzinho? Será, será? Será que a chegada hoje vai ser no formato parzinho? Chama, papai. Chama, papai. O cara, o cara, o cara é ninja, hein? Esse atleta. Vamos tentar aqui. Agora vamos retornar. Estamos aí já com mais ou menos 60% da prova feita. Vamos aqui, saída, fazer o retorno, voltar sentido Arujá. Mas estamos aqui ainda em Igaratá. Logo mais. Parada obrigatória no pedágio. Olha, tem dois atletas ali. Vindo de capacete neon lá pra trás. Bom, eu tô falando e a câmera tá pra frente logo ali. Antônio, tá aqui, coelho e os fracionados. Antônio Nascimento gastou demais. Vamos ver. Agora, como nós estaremos retornando, pode ser que a gente encontre alguns atletas pelo caminho. Então tá aqui coelho. Coelho veio. É um lugar de treinamento. Coelho veio, tá concentrado aí. Antônio Nascimento tá aqui. A fuga tava engano, hein? No retorno ficou um buraco. Antônio veio forte, esgarrou um pouquinho. Boa, Antônio. Antônio aí representando. Defendendo a camisa Bike Esperanza. Temos um descidão, mas daqui a pouco temos também um subidão. Então é isso aí, galera. Como eu sempre falo, faça barba, cabelo e bigode. Quem puder dar aquela moral para o Ceará, faça barba, cabelo e bigode. Curta, siga, dê um like, compartilhe com os amigos. Volta dos Farrapos, Ceará aqui na Volta dos Farrapos 2021. Então a Volta dos Farrapos é uma provinha bacana. Ela é feita em um domingo por mês. Olha a galera subindo. Olha a galera subindo. Então olha quem tá ali. Vamos ver se reconhece. Não dá pra ver. Salomão e Aguinaldinho. Salomão e Aguinaldinho. Tão vindo de casalzinho, hein? Tão vindo de casalzinho. 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 Do outro lado a Akira Então o nascimento aqui vem forte Do outro lado já vem a categoria sênior Categoria sênior chegando também Caramba galera aqui é um toboganzão Desse bom que eu vou te falar Coelho vê eles podem trabalhar Coelho aí na posição Que é a UCI, posição polêmica Então vamos atrás do pelotão Pelotão vem me levando à morte Pelotão vem afundando Vamos usar uma fleta ali arujar Com o pneu furado Do outro lado da pista vem alguns Vamos ver se é conhecido Opa, luzão Tem galera da bice Galera da bice aí que Largaram junto só estão chegando agora Espero que eles saibam o caminho Vamos dar uma aceleradinha Tentar alcançar A galera Caramba galera fez força Olha o rapaz O rapaz é guerreiro Esse rapaz é guerreiro Ele vem forte sem Eu vou chamar ele Número 53 Decorar esse número Que esse cara Esse cara tem meu respeito Chegamos aqui na galera Russo sozinho Russo picou da funga Vai ter que ficar aí Tentar se juntar com os outros Pra formar um grupetozinho E diminuir a diferença Se não fizer isso Vai ficar pesado Então agora estamos chegando Aqui é só quem é Aqui é só quem é Então vamos ver quem tá aqui Vamos ver quem tá aqui Ralado tá aqui De trás pra frente Vamos lá Ralado Guilherme Um abraço pra mãe do Gui Que nos acompanha Vagnão Estevinho Fábio Almeida Luizão Marcelão Alisson Vitão Opa E olha quem tá ali na frente Vamos ver Escapado ali na frente Sozinho Vamos ver Chileno Chileno Meu Deus Chileno Vem sozinho Chileno Vem sozinho Pelotão segurando Não sei se Pra fazer alguma diferença Densa Chileno impõe Um ritmo Olha eu vou te falar Viu Ritmo tá bom Abriu Não sei Não sei a estratégia Do pelotão Mas chileno Sozinho Abriu uns 100 metros Vamos ver E daqui a pouco Começa a subida E vou te falar Chileno Na subida Somente agora ele Com sua Specializer Vamos passar ali Vamos passar agora Pelo pedágio Ah não O pedágio tá longe Vamos dar uma parada aqui Chileno Vem Vem abrindo aí Uma diferença De uns 100 metros O pelotãozinho Vem logo atrás Está o líder Da etapa Vitão É Essa subidinha Castiga hein Pelotãozinho Vem cheio Russo Não sei se vai alcançar Mas diminuiu bem A distância Na ponta Agora Bike padrão Enrico Na ponta Fábio Almeida Vagnão Vitão É Vem forte Ralado aí E o russo E chama o russo E chama o russo Russo tá vindo Vem Vem bem o russo Eu acho que o russo Consegue hein Eu acredito que o russo Diminui Essa distância Todo mundo acompanhando O Ceará Meu amigo Orelha Tá monitorando Pra ver se o Se o Ceará Se o Ceará Faz alguma coisa É Esse Esse Orelha Só de olho Mas O Ceará É limpo O Ceará É justo Mesmo sendo amigo Chama A gente quer só ver O cara Ir bem Logo mais Teremos aí Um pedagiozinho Vai dar uma travadinha Vamos passar Mas o russo Alcança No russo Eu confio Esse é uma moto Tem um passo Muito bom Se ele conseguir Acompanhar ali Vai pras cabeças Com certeza Pelotão Vem compacto Duelo De titãs Então aí No pelotão O russo Se chegar Vai fazer a diferença Aí Porque nós temos Um PM Junto Renézinho Tá aí Então Alisson Ferreira Aqui No fundo Trocando Alisson fez um belo trabalho Deu dinâmica No pelotão Opa Tem um ali Só massageando a coxa Quem que é Será que é Aparentemente Raul Estevinho Massageando a coxa Então o pelotão Vem aí Raul Estevinho Vem Ralado Fábio Almeida Gui Marcelão René Henrico Luizão Vamos lá Olha Na ponta Um bike padrão Dando ritmo Vamos Vamos para o pedágio E vamos para o pedágio Dinheiro pouco Nós temos de monte Não precisa não Obrigado Vamos buscar Rapaziada Já passou E passou No soco Passou Bora lá Ceará Bora 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 se juntar Porque senão Vai sobrar Então é isso aí Galera Façam suas apostas Façam suas apostas Qual será A equipe vencedora Do dia Qual será A equipe Vencedora Da etapa Qual será A equipe Vencedora Da etapa Santo Isabel Pelotão Está logo ali Russo colocando força Bora para o pelotão Chama papai Chama que eu quero ver É isso aí galera Quem puder Dê aquela moral Para o Ceará Curta Siga Faça barba Cabelo e bigode Como eu sempre digo É As sub-dias aqui da região Vem castigando a rapaziada As sub-dias O investileno Está ali sozinho Pelotão Ainda vem aqui Compactozinho É dolorido Então Alfa Cycling Aí vem com Três atletas É Chama papai Mais um aí Staff Está demais Então aí Estamos De quina Está torando Então aí Vem São três atletas Alfa Cycling São dois atletas Do grupo Estevinho Um pelotão Da morte Um DKS Olha o ralado Brincando aqui Com o Gui Um DKS Vamos ver Quantos aqui O bike padrão Vem com três também Está cem Está cem René Cem Está a cem Opa Papel que é boa Então vamos lá A chegada Rapaziada É com esse Pessoal aqui Vamos lá Vamos lá. Já estamos voltando aqui, sentido Santa Isabel. Ó, já um bateu, um atleta alfa-ciclin atacou, aqui bergulha. Russo veio, hein? Russo chegou. Russo gastou, o gregário do Renézinho chegou, hein? O gregário do Renézinho chegou. Vamos ver o que que tá acontecendo. Pai, que padrão da dinâmica. Estamos aí a uns 25 quilômetros da chegada. A chegada dessa etapa, ela é chata, é uma subidinha que só Jesus na causa. É só Jesus na causa! Ah, chama que eu quero ver! Abriu, hein? Atleta ali, abriu, mas não dá. Num dito popular, uma andorinha só não faz verão. Mas ficou bom com o PM agora, hein? Caramba, trecho liso, 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 hein? É, o Russo vem cansado, hein? Russo veio castigado. Atleta do PM gastou demais. Pedalou um bom trecho aí, sozinho. E isso vai fazer a diferença. Gastou demais. Aqui, Russo, René, Raul Estevinho, Luizão. Vamos ver quem tá lá na ponta, dando soco. Todo mundo se controlando aqui. Um atleta puxando o Vitão. Vamos ver quem tá sozinho aqui. Tá longe ainda, hein? Está muito longe pra ele tentar ir sozinho. É o ralado, hein? Alfa Cycling aí querendo. Subir aí no pódio, hein? Atleta ralado. Esse tem carcaça, hein? Esse tem carcaça. Ralado vem sozinho aí. Imprimindo força. O cara é uma moto, uma moto. E o escapado também. Ele tá indo, na verdade, buscar o Anderson chileno. Eu não tinha visto, já tinha me esquecido. Anderson chileno tá lá na ponta. Ralado vai à morte pra buscar o chileno, hein? Ralado vai à morte pra buscar o chileno. A estratégia tá toda armada, hein? Se o chileno tiver carcaça, ele chega sozinho, hein? É que sozinho é duro. Sozinho é muito duro. Olha ele refrigerando as pernas. Chileno vem aí refrigerando as pernas. E vamos com ele, hein? Chileno aí que agora tá trabalhando na vela o 48. Tá de staff na vela o 48. Olha a posição. Olha a posição. Essa posição, ela é polêmica. Ela é polêmica. Porém, aqui, o SEIC nada. Vamos tentar colocar aqui de lado. Chileno deixou de lado sua bikezinha jate e veio de Specializer. É, quem tá na ponta aí sempre é o Specializer. Meu amigo Silvio Valesi. Ele que anda de serval, ele não curte muito a Specializer. E aí, Silvio? E aí, Valesi? E aí, velho? Ó, Specializer dominando o rolê, hein? Então, Specializer vem com o líder da etapa. Ó, vem aí o Chileno como um dos montanheiros. Vem o Gui, também de Specializer, montanheiro, fora. É isso aí, ó. Pega a visão. Bike Moji na ponta. Escapado. E na perseguição, tava o ralado. Não sei se o ralado... Não sei como tá a posição do ralado, mas logo, logo acredito eu que... Chega ralado. Olha que curvinha ardida. Cheio de terra. Graças a Deus, vão chegar limpo. Vamos ver aqui. Encostar pra ver quem chega, né? Então, o Chileno vem sozinho ali. Chileno, vamos ver quem mais vem, hein? Vem Chileno. Estamos com pelo menos uns 20 quilômetros. ralado, não conseguiu se manter sozinho. E vem aí o Pelotão, levando a fundo, hein? O Pelotão vem aí. Bike padrão. Atleta em São José dos Campos, que tá defendendo a camisa bike padrão, vem carregando o Pelotão, hein? É, vamos para os números. Se bate o atleta chileno, vai dar um up. Ele vai acabar dando um up aí na equipe, hein? Estamos aí a mais ou menos 25 quilômetros. E aí, Cris Lenz? Olha quem tá aqui, Cris. Será que ele vai? Será que hoje ele vai, Cris? Chama, papai. E aí, Cris Lenz? Cadê você? Cris Lenz aí que tá de saveirinho, tunada. A marcação, olha. Toda a sinalização, marcação, vem forte. E aí, olha o chileno, abriu, hein? Chileno tá lá junto com as motos. Então, acredito eu, tá abrindo aí uns 100 para 200 metros. Marcelão vem forte, ralado. E olha quem veio aí, russo, junto com o Renézinho. Alisson Ferreira. Alisson Ferreira. E Vagnão. Vagnão na ponta. Esse tio é uma moto. Apesar que ele vem aqui, mas ó, o cara da vez tá abrindo. Está abrindo cada vez mais, hein? Vamos ver. Olha o tanto de diferença que abriu Anderson Chileno. Anderson Chileno abriu uma eternidade, hein? Abriu aí de 200 para 300 metros. Abriu muita coisa. Olha o Zarubu. O Zarubu. O Zarubu. Hã? A fome tá grande. A fome tá grande. É, meu amigo Charles tá aqui, ó. Chama, papai. E lá na frente, Anderson Chileno. Anderson Chileno, nesse exato momento, abriu em média de 300 metros. A estratégia Moji tá funcionando, hein? A estratégia Moji tá funcionando. Ó, olha o capitão Moji. Meu amigo Filipinho. Ah, a estratégia é essa mesmo, Filipinho? Aí... É? Ah, então é isso aí. Chama que eu quero ver. Eu quero ver. Segundo o meu amigo Filipinho, Chileno vai chegar escapado. E ó, eu não sou o baú pra guardar segredo. Nós estamos aí com pelo menos 300 metros de diferença. Abriu demais. O pelotão tá na politicagem. O pelotão tá com a cardeneta fazendo conta. Enquanto isso, ah, Chileno vai abrindo, hein? Então, provavelmente, aí, Chileno vai ficar com a quarta meta volante. Então, a meta... Vixi, a meta tá longe ainda. A meta é com quase 90. A meta é quase que na chegada. Então, a meta aí, temos mais ou menos uns 20 quilômetros pra meta. Então, o Chileno abriu, hein? Chileno abriu uma barbaridade. Chileno sozinho, galera. Olha o tanto... Agora que eles chegam. Dá pra ver na curva eles chegando, hein? Vamos ver quem vem na ponta. Mas o pelotão está chegando, hein? E mais uma vez, Vagnão na ponta. Esse Vagnão tem meu respeito, hein, galera? Ele, como eu brinco com ele, é um tiozão muito forte. Ralado, passa na ponta. Ralado, Alfa. Tim. Vamos. E, ó, abriu alguns segundos, hein? Cê é louco, papai? Cê é louco? Que tiro foi esse, Chileno? Meu respeito ao Anderson, Chileno. Abriu muita coisa, hein? Chileno, não sei o que que... Não sei o que que acontece, abriu uma vida. Cê é louco? Chileno. Mas, assim, não é porque abriu que o pelotão não pontua bem, hein? Tem muito atleta aí que tá pontuando. Henrico aqui, da equipe de São José, ele que participa do treinão do Varique. É muito forte, hein? Na última, no último treinão aí, eu brinquei com o Henrico. Ele fez a diferença. Ele e um pequenininho da equipe dele deram, logo na chegada, quer dizer, logo não, na chegada deram uma pancada que o pelotão teve que se sacudir e isso influenciou bastante no resultado final. Então, nesse treino, quem bateu foi o Fábio Almeida, também que tá ali, ó, com a camisa Alfa Cycling. Renézinho, Russo, todo mundo se guardando, hein? Todo mundo se guardando. Chileno sozinho abriu pelo menos uns 300 metros. Chileno tá distante. Pelotão bem compacto aqui. O negócio é diferente, hein? Aqui tá todo mundo com a agendinha na mão, fazendo conta. Então, as equipes aqui, ninguém tá à toa. Todo mundo... Meu amigo Marcelão, deixa eu ver se o radiador tá... Não, o radiador tá legal. Tá zero bala, tá treinado, tá afiado. Marcelão tá zero bala, hein? Então, bora lá. Vitão, esse aqui com a camisa amarela. Vitão, ele é o líder da prova. Tem aqui, ó, tem muitos trabalhando pra ele. Estão todos aqui de camisa preta. Tá trabalhando pro líder da prova, hein? Vamos ver aonde, ó. Aqui, Vagnão conversando. Vamos lá. Vagnão passando as instruções. Bora tentar ver aonde tá o Chileno. Vinte e um, vinte e dois. Vinte e três. É, galera, estamos a mais ou menos 30 segundos. Estamos levando aí mais ou menos 30 segundos pra alcançar o Anderson Chileno. Mantendo esse passo, ele vai chegar sozinho, hein? Se ele mantiver esse passo, vai chegar sozinho. Na minha conta, ele chega sozinho. Tá todo mundo lá atrás trabalhando pro pelotão. Todo mundo. Então, lá atrás tá como a equipe que tá na ponta é a bike padrão. Estão todo mundo trabalhando em cima dela, hein? Todo mundo trabalhando em cima da equipe da bike padrão. E, ó, Chileno vem mantendo o passo. Bandeirinha, numeral 46. Vem fácil, hein? Chileno vem mantendo o passo fácil. Fácil, fácil. E é carga nele, hein? Anderson Chileno vem aí. Vamos esperar mais uma vez aí, contar quanto tempo vai demorar pro pelotão chegar. Tchau, tchau, tchau. Galera, o pelotão tá pra um minuto, tá pra um minuto do Chileno, hein? O Chileno colocou um minuto em cima do pelotão. É muita coisa, hein? Pelo amor de Deus. Ficou diferente. Ficou diferente, hein? O negócio, o rolê ficou diferenciado. Atleta Chileno. Não sei se na estratégia, se a estratégia era essa ou não, ele abriu um minuto do pelotão. Então, é isso aí, galera. Bora, bora, bora. Vamos buscar o pelotão, ó. A jureminha. Vem aqui, mapinha. GPS. GPS. Aqui, ó. É o GPS dos cearenses. Ceará vem com esse GPS, ó. Então, ainda temos... Errei nos cálculos, como pode ver aqui, ó. 70, meu cameraman. Ô, cameraman. Foca direito, cameraman. 70, mas na verdade eu marquei errado. Estamos mais ou menos com 75 de prova. Então, ó, câmera bem, hein? Então, temos aí a entrada para Orofino com 77 quilômetros. Depois, mais 10k, teremos mais uma meta que com certeza vai ser para o chileno. E depois, a quarta meta, ou, quer dizer, depois a só chegada. Então, 87, faltando aí 5 quilômetros para a chegada. Então, vamos ver o pelotão dali na frente. O cameraman tenta focar aqui para a galera ver. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Quem vai levar a etapa de hoje? Então, a etapa de hoje, ela é conhecida como Peinha. Na Peinha, ficamos assim. Escapadíssimo, por enquanto. Anderson Chileno. E o pelotão com bike padrão, com todo mundo junto. Todo mundo misturado. Ó, pega a visão. A 300 metros, vamos entrar em Orofino. Então, a etapa de hoje, ela tem 92 para 93 quilômetros. Numa elevação aí, altimetria aí, de acumular de 1.700, 1.800 metros. Então, não é molezinha não. Não é uma uva. Ela não é mole. Ó, mais uma vez, ralado, saltando. Pelotão aqui, todo mundo se marcando. Todo mundo se marcando, hein? Vamos entrar aqui, hein? Em Orofino. Vamos descer, Orofino. Todo mundo se marcando. Eita! Entramos em Orofino. É uma logo de cara uma curva. Não conheço o trecho. Então, bora lá. Ralado, impõe o ritmo. Vamos tentar se posicionar bem aqui, porque a estradinha é sinuosa, hein? Tomara que não tenha lombada. A lombada... Ixi, só foi falar. Só foi falar. Vamos ver aqui, Fábio Almeida, junto com Estevinho. Vamos dar um gás aqui. Ourofino é fino mesmo, hein? Tem aqui, ó, um bike padrão. Esqueço sempre esse nome do rapazinho de São José, de Arujá. Vamos tentar pegar. Ó, que bonito. Temos piscina. Temos tudo. Chama, papai! Chama que eu quero ver. E mais uma lombada, hein? Caramba! E, ó, despenca, hein? Ainda bem que escapei da galera. Vou tentar buscar o chileno. É um trecho extremamente sinuoso que o papai do céu... Ilumine e guarde o caminho aí dos meninos. De moto, ó, eu vou te falar. De moto já é difícil. Fico pensando pra rapaziada. Chileno foi embora, hein? Então, aí, estamos com um delay de cinco quilômetros do nosso GPS do Ceará pro odômetro da Jurema. É, diminuiu a distância, hein? É, diminuiu a distância, hein? Diminuiu a distância. Pode ser que o pelotão busque, hein? Pode ser. Chileno tá sozinho. A conta do andar sozinho castigou. E toma de lombada. É só soco na Jurema. As lombadas... É um soco na Jurema. O Zauau fazendo a diferença. E lá atrás o... E lá atrás o pelotão diminuindo, hein? Pelotão diminuindo a distância. Não sei se vai... Se o atleta chileno vai aguentar, hein? Será, será que o chileno vai aguentar essa diferença toda? Ah, sei não, hein? Não dá pra saber. Pelotão vem trabalhando ralado. Imprimiu um ritmo muito frenético. Vamos ficar nesse meio tempo aqui. E toma de lombada. Estamos aqui em ouro fino. Bora! Pelotão vai buscar, hein? Pelotão... De 300 metros... Reduziu aí pra pelo menos 100, hein? 100, 150. Diminuiu bastante. Vamos ver aqui ficar no intermediário. Um camisa... Um camisa... Vamos esperar um trecho menos sinuoso pra parar. Pra ver quem... Opa, aqui dá pra parar. Vamos ver quem... Vamos ver quem chega. Pelotão chegando. A fuga vai ser neutralizada, hein? A fuga... A fuga do chileno vai ser neutralizada. A fuga foi neutralizada. A fuga foi neutralizada. Pelotão vai buscar. Pelotão vem cheio, hein? Pelotão vem cheio. E toma de lombada. As lombadas aqui é de um metro. O cara não passar mesmo. Vamos tentar ali alcançar. Então estamos aí com... Com mais ou menos... 15 pra chegada. Calcular certinho, né? Não fala besteira. Então... Estamos com 12 pra chegada. Estamos com 12 pra chegada. E 7 pra meta. Mas que padrão trabalhou bastante. O numeral 111. Trabalhou bastante pra equipe, hein? Luizão veio com a BMC colorida. Luizão é uma moto. Ele, Luizão, anda no PJ. Quando ele vai no PJ, ele faz... O rebento. Olha lá, ó. Estevinho... Estevinho já mandou um recado pro Luizão. Estevinho mandou... Capitão mandou um recado. Capitão mandou um recado. E pode ser que o recado faça... A diferença. Eita, eita. Que câmbio que... Eita, que deu azar pro Renézinho. Vai ter que gastar o Renézinho. Câmbio não tá legal. Mas conseguiu... Conseguiu aí... Juntar. Olha aí, ó. Ó a Ângela. Ângela, esposa aí do... Do nosso amigo russo do PM. E aí, Cris, ficou pesado pro Estevinho. Ficou pesado pro Estevinho, hein? Renézinho dando problema. Chileno foi alcançado. A fuga foi neutralizada. Chileno tirou o pé. Chileno tirou o pé. Nesse momento, tudo mudou. Nesse momento, Marcelão, Roeno, os dentes. Ha! Boca aberta pra ele. Vem aqui Luizão. Luizão é muito forte. Ralado vem junto aqui. Alphaciclin ainda na parada, hein? Enrico. Enrico. De São José é simplesmente uma moto. O Enrico é uma moto. Lombadinha de leve. Pou. 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 Luizão, ele aí, que tem troféu, ele no contra-relógio, é um monstro, um monstro, um monstro. Marcelão, Marcelão sabe em quem se apoiar, hein? Marcelão sabe em quem vai no momento Alphaciclin fazendo trabalho. Segura. Nesse momento, o Alphaciclin fazendo trabalho aí pra recuperar a diferença. Ralado indo junto. Diferença diminui. Do pelotão e só deu diferença aí, só saiu Raul, Estevinho e o Chileno. Tava com uma diferença grande. Vamos ver se o ralado vai aguentar, hein? Os Alphaciclin buscaram a fuga. A fuga era dos escaladores. A fuga era um dos escaladores. Buscou, passou de cumprido. Então, vamos aqui, hein? Vamos aqui, que logo mais, logo mais, daqui 5 quilômetros, teremos outra meta. Marcelão estava fazendo careta, mas está bem, está conectado. Está ali, ó. Vamos ver se dá espaço aqui pra gente falar quem é que está, então, de trás pra frente. Marcelão, Luizão, o Gui, Vitão. Hoje o Gui não vi ele naquela nutrição básica dele, a base de paçoquinha. E lá na frente, Henrico. Henrico passou de cumprido. Henrico passou porque passou, hein? Vamos ver, o garoto de São José passou forte. Toda hora uma pancada aqui. Vem mais um trecho de subida. É mais um trecho pra judiar. É mais um trecho pra judiar. Então, façam suas aportas. Hoje a etapa está diferente. A etapa está diferente. Toda hora é uma mudança. Vamos ver como vai ficar, hein? Então, aqui, Luizão, Marcelão. Vamos ver. Fábio Almeida ficou pesado para o Fábio. Fábio Almeida. Caramba! A conta está pesando pra muitos aqui, hein? Vitão, líder da prova. Alisson Ferreira. Vem um Alphaciclin ali. Vagnão agora abriu. E, ó, Alisson buscando ali. Vai junto com o São José, hein? Gui vem fácil. Vagnão. Atleta do mountain bike também muito forte. Guilherme Peso Pena muito forte. Vitão, ele que é líder aí da etapa. Um Alphaciclin. Vamos ver. Vamos ver. Alisson Ferreira saltou. Vamos ver aí qual vai ser a política entre eles, hein? Então, Alisson saltou. Alisson está sozinho. Alisson sozinho. Vai ser duro, hein? É, um Mogi contra vários bike padrão. Vamos tentar ver ali se tem um lugar pra parar. Mas o rolê vai ficar diferente, hein? Vamos procurar um lugar pra parar. Eles passam. Vagnão vem forte aqui. Segura, Du. Guilherme passou. Passou que passou bonito. Guilherme vem monitorando o Vagnão. Logo mais, logo mais, teremos meta, hein? Eles estão se sacudindo aí, forçando, dando o máximo, porque logo mais tem meta. Aí é só, é só, ó, Guilherme Vagnão tem um monte de escalador, hein? Alisson não é o rei da montanha, mas também vem muito forte. Então, pra quem não conhece, aqui estamos na estrada ou no fino. Serrinho, ó. Visual bacana. Então, é isso aí, galera. Quinta etapa, volta dos Farrapos, 92 para 93 quilômetros. Ha! Chama, papai. Ciclismo na tela. Acompanhando aí os motos. Só quem é, hein? Nome de peso ficou pra trás, hein? Alguns nomes aí. Renézinho não aguentou. Antônio Nascimento ficou... Também não aguentou. Toda hora é uma pancada, toda hora é uma pancada. Dependendo do perfil do atleta, o negócio complica mesmo, hein? Vagnão, no momento, na ponta. E aí? Olha que beleza Olha que beleza A galera no mountain bike E ali tinha uma moça Tinha uma moça Eu não conheço Mas com a camisa aí Do pelotão da Marginal A camisa preta e rosa Estamos quase quase na meta Na meta caramba Eles aceleraram de vez Ficou pesado pra Jurema Jurema sobrando Sobrando Vamos dar uma acelerada aqui Ficou pesado pra Jurema Jurema vai ter que gastar gasolina Caramba Que pancada que deram Pelo amor de Deus Galera deu uma pancada Ainda bem que vem a subida Provavelmente a meta É aqui A subida é forte Vamos ver Guilherme na ponta O atleta Guilherme na ponta Aqui as três montanhas Castiga As três Estamos aqui Nas três lombadas Logo mais Logo mais A meta Uma subida Extremamente forte Subida dura Alisson Ferreira Alisson Ferreira Conhece a subida Ele treina aqui E olha como ficou a brincadeira Olha como ficou a brincadeira O líder da etapa Vem cambiando Guia aí que é escalador nato Caramba Vitão colocou carga E foi embora Vitão colocou carga E foi embora Que que é isso Que que é isso O Vitão Tá uma moto O Vitão Tá uma moto O camisa Amarela Tá Tá levando Tá levando Como se fosse O camisa de bolinha Que 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 é isso Papai Que que é isso Papai O camisa amarela Fazendo o trabalho De como se ele fosse O camisa de bolinha O lugar é muito duro Que que é isso Bateu Que bateu Bonito Levou Bonito Vitão Caramba Vitão Fez certinho E olha Eu acho que vai abrir Vitão Trabalhou certo Vai abrir O líder O líder Da Prova Vai levar A etapa O líder O líder Da prova Pelo jeito Vai levar A etapa Abriu Abriu demais Vitão Abriu demais Estamos Apenas a 5 Km Da chegada Que paulada Que o Vitão Deu Na meta Volante Vitão Passou de cumprido Largou Pra trás O escalador Galera Cuidado Que vem Pelotão Grande Cuidado Cuidado Que vem O motociclista Vitão Abriu Vem mais Um soco Vem mais Uma pancada Aparentemente Vitão Vem com A cara Limpa Ele vem Sorrindo Pelo jeito Está fácil Vitão Uma moto Não é A toa Que ele É o líder Não é A toa Fez Jus A camisa Amarela Está fazendo Jus Que pancada Largou Os dois Os dois Os dois Mais fortes De montanha Que é o Vagnão E o Guilherme Largou Passou Mas passou No soco Que coisa Que coisa linda Galera É isso aí Façam Suas apostas Façam Suas apostas Será que O Vitão Vai bater Sozinho Será que O Vitão Vai levar A etapa Sozinho Ele abriu O capô Abriu Aí Subida Forte Radiador Deu aquela esquentada Abriu a camisa Estamos aí Muito próximo Estamos muito próximo Da chegada Então é isso aí Galera Vitão Da equipe Bike Para padrão Veio Passou No soco Passou De cumprido E abriu E abriu Por demais Tem o comigo Aí E agora Olha o decidão Tem o comigo Aí que ele deve Ter aberto De 50 Para 100 Que pancada Foi essa Como diz a música Que tiro Foi esse Galera Uma lombadinha Logo mais Logo mais Vamos ter que acelerar Segura Du Segura Du Porque essas lombadinhas Quebram o Ceará A Jureminha Não aguenta Vou ter que colocar Uma suspensão De downhill Na Jureminha Só assim Para ela aguentar Abriu muito Aí o atleta Vitão Esse trecho De reta Não tem no meu Campo de visão Os outros Atletas Vai chegar escapado Vai chegar escapado Só se o pelotão Trabalhar muito bem Só se o pelotão Trabalhar muito bem Mas provavelmente Provavelmente Vai dar Vitão Atleta Vitor Aí Defendendo a camisa Bike padrão Bike padrão Vem com duas equipes Vitão Vitão vem aí Fazendo força Toda hora Aqui é um tobogã Toda hora E como eu falei Mais uma Especializer Da ponta Vitão Vem gastando Sem dó Vem gastando Porque ele sabe Que falta pouco Será 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 que o pelotão Vai conseguir alcançar Estamos a poucos aí Estamos a muito pouco Da chegada Na minha conta Faltam dois O duro Que as lombadas Aqui É um caso a parte Vitão Vai chegar Escapado Agora abriu Agora abriu muito Agora abriu demais Ele vem quicando Tirando forças Da onde não tem E baixa a marcha E baixa a marcha Vitão É o cara Ó Pega de frente Pega a visão Pega a visão Vitão Vem gastando Tudo Em algo mais Vitão Vem gastando E mais uma Mais um topozinho duro A subida é curta Mas ela é dura Por demais E Vitão Vem desbravando Vitão Vem desbravando É galera Que tiro foi esse O tiro foi certeiro O negócio Ele atacou Na hora certa E o ataque Rendeu bons frutos Vem escapado Não sei se a galera Vai ter Para a chegada Pelotão vai chegar Vão ter que trabalhar Mas ele vem Limpo Vem limpo Já fecha a camisa Não sei se está chegando Papai Manobra radical mesmo Logo mais Mais uma Ladeira Ele sabe Que está chegando E vem Mais uma Montanha Vem mais uma Subida Extremamente Forte Vamos ver Se ele Se ele tiver Com carcaça Temos mais um Topo Temos mais um Topo Extremamente Forte Vamos dar espaço Aqui Mais um Topo E assim Está bem O Vitão Está bem Logo mais Logo mais Estaremos Na igrejinha Vem fazendo Muita força Então bora 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 E como dito As moças Que fazem toda a organização Estão apontando ali O atleta Vitão Veio Chegando Escapado A coisa mais linda A coisa mais linda De se ver Vem Vitão Vem sozinho Vem com coração Na boca Porque A subida É muito forte Bateu Ele Bateu Ele Bateu O líder Da prova Ele Atleta Bike padrão Bateu Vamos fazer a curva Aqui Vê se Se pega Quem vem Quem vem Então em primeiro lugar Vitão Vitão Vem escalando Logo atrás Então vem pra chegada Vem pra chegada Papai Alisson Papai Alisson Veio Parabéns Alisson Alisson Veio Gastando Veio Bem Veio Gui Também Chegou então Terceiro Gui Vagnão Vagnão Wagner Quirino Em quarto Parabéns Vagnão Em quinto Vem Luiz Amorim Ele que é do Contra Relógio Veio bem A estratégia do Raul Deu certo Fábio Almeida Parabéns Fábio Almeida Uma moto Caramba Essa etapa Foi uma das mais bacanas O negócio foi diferente Tem um ali Alfa Cycling Não deu pra ver E Marcelão Chegou Mostrando Os dentes Marcelão É uma É uma moto Olha aqui Ele é Chegou com bastante Diferença de tempo Que pancada Que foi essa No momento Certo O atleta Vitor Deu uma pancada Que fez a diferença O atleta Vitor Deu-lhe Uma pancada Pelo amor de Deus Que pancada Foi essa Então Ele Veio junto Também Logo atrás Alisson Ferreira Uma moto Uma moto Vamos ver Vamos ver aqui Fazer uma parada Para tentar pegar A rapaziada É O rolê foi Dos melhores Uma das melhores Etapas Uma das melhores Etapas Vamos tentar Falar com Com os atletas Aí Então Bateu em primeiro Bateu em primeiro lugar Vitão Atleta Aí da equipe Bike Padrão Vamos tentar Voltar lá Depois Alisson Ferreira Da equipe Mogi Vamos lá Vamos lá Guilherme também Veio Guilherme Veio na ponta Vamos Vamos tentar Aqui pegar A galera Vamos ver Aqui Dar os parabéns Aqui ó Papai Alisson Veio aí em segundo Gastou Que gastou Muito Boa Alisson Alisson Conhece cada centímetro Aí Mandou bem Parabéns Guilherme também Parabéns Gui Fábio Almeida Parabéns Chegou forte Boa Parabéns garoto Renézinho Chegou agora Atleta Henrico Fez muito Pelo pelotão Henrico Mandou bem Boa garoto Então é isso aí Ó Vamos ver Luizão Aqui também Luizão Veio na ponta A estratégia Do Raul Deu certo A estratégia Funcionou A estratégia Parabéns Luizão Mandou Muito bem Pelotão Veio Muito forte Vamos ver Aqui se encontra Ó meu amigo Marcelão Chegou Chegou forte Abre a boca Para tentar Dar aquela Resfriada No radiador E deu certo Vamos ali Nos escaladores Os caras São muito Fortes Vamos na Panela Da bike Padrão Então aí Eles são Líderes Da etapa Quer dizer São líderes Da corrida E levaram A etapa Vou dar os parabéns Aqui Para ele O cara Esse é o cara Vitão Parabéns Aí Vitão Levou A estratégia Funcionou Dele Bateu Forte Bateu Muito Forte E levou Boa garoto Dá os parabéns Aqui também Para o Vagnão Outro Que é Uma moto Parabéns Vagnão A pancada Você que Ó Ele aí Ele com a camisa De bolinha Acabou Acabou tomando Uma Aí do Do nosso amigo Vitão Eles são da mesma Equipe Então está tudo Está tudo Em casa E bateu seco Bateu forte Vitão Então é isso aí Galera Ficamos por aqui Então só lembrando Teremos mais uma etapa Etapa de contra-relógio Acontecerá aí o mês que vem Vai ser bonito Etapa aí contra-relógio Definição Provavelmente aí Bike padrão Vai manter Mas Bacana Parabéns a todos Envolvidos Chama Chama papai Que ciclismo na tela Estará Presente de novo Na volta dos farrapos Última etapa É a volta da festa Bora, bora, bora Bora Tchau